A briga pelo posto de melhor Android do ano foi bem acirrada em 2014. Chegamos a testar o Galaxy S5, LG G3, Xperia Z3, Moto Max, Moto X 2014, enfim, a lista é longa e agora chegou a vez do Galaxy Note 4, um dos maiores e mais poderosos smartphones criados até o momento. Será que ele tem o que é necessário para ser considerado o modelo mais potente até o momento? O Galaxy Note 4 pode ser considerado um Galaxy S5 mais potente e maior, além de, claro, trazer uma S Pen, mas o seu design foi mais inspirado no Galaxy Alpha do que no Galaxy S5. Temos aqui uma borda de metal de verdade e não um plástico pintado como acontece com o S5. Isso dá não só um visual bem mais elegante, como também uma resistência maior. Afinal, estamos falando de um modelo de 5,7 polegadas e, mesmo sendo consideravelmente fino com seus 8,5 milímetros de espessura, ele não pode ser entortado. Quer dizer, pelo menos não sem querer. Ele dificilmente pode ser considerado leve com seus 176 gramas, mas é um peso mais ou menos de acordo com seu tamanho. A parte de trás continua sendo de plástico, que imita couro, mas, no geral, não temos o que reclamar, já que há um bom aproveitamento de tela e um bom equilíbrio aqui. Sentimos falta somente de uma resistência contra água e poeira, algo que esperávamos, já que esse já é um recurso presente no Galaxy S5. 2014 foi o ano das telas Quad HD e o Galaxy Note 4, como todo bom top de linha, não poderia deixar de trazer essa resolução. Ele vem com a mesma tecnologia Super AMOLED presente no Galaxy S5, e, para sermos sinceros, não é possível perceber lá a grande diferença entre um e outro, mesmo com a densidade de pixels subindo para 515 pontos por polegada quadrada. Sim, é uma das melhores telas que vimos até o momento, capaz de competir em qualidade com a tela AMOLED do Moto Max, mesmo com a diferença de densidade de pixels. Para completar o conjunto, temos a proteção Gorilla Glass 3 contra riscos e arranhões. O Note 4 é um dos primeiros top de linha a chegar ao Brasil sem ser equipado com algum chip da Qualcomm, que está presente em praticamente qualquer concorrente. Isso é ótimo, estimula a concorrência. No caso, temos o Exynos 5433, um octa-core com quatro núcleos rodando a 1,9 GHz baseados no Cortex-A57 e outros quatro rodando a 1,3 GHz baseados no Cortex-A53. Eles são divididos para maximizar o desempenho ou a autonomia de bateria, mas é possível ter os oito rodando ao mesmo tempo para aumentar ainda mais o desempenho. Há 3 GB de memória RAM e a GPU é a Mali-T760 da ARM, um conjunto e tanto para rodar qualquer tipo de app por um bom tempo. Não sentimos falta de desempenho em nenhum momento, assim como não observamos travamento de interface, como acontece com o Galaxy S5. Como memória interna, há 32 GB por padrão, além de suporte para mais 128 GB com o cartão microSD, o que permite que o usuário guarde até 160 GB de arquivos no smartphone. Isso faz dele uma opção excelente para quem gosta de carregar todo tipo de arquivo no aparelho. O Android de fábrica é o 4.4 KitKat, já com atualização garantida para a versão 5.0 Lollipop logo no começo de 2015. A interface gráfica é a já conhecida TouchWiz, trazendo uma série de apps otimizados para S-Pen e que em nossos testes funcionaram muito bem. Com os mesmos 16 MP do Galaxy S5, a câmera traseira do Galaxy Note é uma das melhores que vimos até o momento, competindo diretamente com a Xperia Z3 e Lumia 930. Ela é capaz de gravar vídeos em 4K, vem com HDR, estabilização de imagem, foco rápido e tudo o que esperaríamos de uma câmera avançada de smartphone. Um diferencial bacana é que o Note 4 tem três microfones que gravam áudio de forma independente, e por isso é possível isolar as trilhas sem grandes problemas. A câmera frontal vem com 3,7 MP e grava vídeos em Quad HD, resolução nativa da tela, mandando bem tanto em selfies quanto em conversas de Skype. Como geralmente acontece com a linha Note da Samsung, a lista de extras é enorme, incluindo alguns extras que não estão presentes na maioria dos concorrentes, como o sensor de batimentos cardíacos, sensor de impressão digital e a caneta S-Pen. De qualquer forma, sentimos falta da televisão digital e do suporte para a rádio FM, que chegou a dar as caras no Galaxy Note 2. A bateria de 3.220 mAh garante um dia inteiro de uso pesado, mas dificilmente consegue chegar dois dias de uso fora da tomada, como o Moto Maxi ou o Xperia Z3, sem usar o modo de emergência. Para nós, a potência do chip, combinada com a alta resolução de tela e uma interface que não é nada leve, faz com que ele exija mais energia do que o normal para funcionar. O Samsung Galaxy Note 4 chegou ao Brasil com um salgado preço de R$ 2.899, fazendo dele o Android mais caro do país até o momento. É um valor bastante alto e muito do preço se deve ao posicionamento dele no mercado, e não uma relação custo-benefício extremamente positiva para o usuário. De qualquer forma, ele é, ainda que por uma pequena margem, o Android mais avançado até o momento, ainda que sua autonomia tenha ficado abaixo do esperado, em nossa opinião. Quem estiver disposto a encarar o preço levará para casa um phablet que continuará rápido depois de um bom tempo. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube. Todos os dias tem vídeo novo pra você!